Hum, tô achando essa piscina muito sem graça O que você acha, Nani? Tá sem graça, né? Ah, tive uma ideia E aí, pessoal? Vlad na área E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal com a piscina aqui de casa Galera, eu tô achando ela muito sem graça e eu quero dar uma colorida nela Vocês já vão entender o que eu vou fazer Mas antes disso eu vou precisar ir no mercado comprar algumas coisinhas E o mais legal disso tudo é que vocês vão comigo Então bora! Porque, pessoal, eu tô falando baixinho porque não pode filmar dentro do mercado Mas olha só o que a gente vai fazer aqui, galera Tão vendo esse belo cerealzinho ali? Aquele Froot Loops? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a rata Sai, eu quero o Froot Loops Eu acho que isso aqui tá bom, galera Vocês já vão entender o que eu vou fazer, hein? Pessoal, porque no vídeo de hoje a gente vai colorir a minha piscina usando cereal Eu tenho aqui, sei lá, mais ou menos 200 reais em Froot Loops No total aqui umas 30 caixas E eu acho que a gente vai conseguir um efeito muito, muito louco Se eu jogar todas elas na piscina Então vamos lá, pessoal Mas antes disso eu queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo E ainda não for assistindo o canal pra, por favor, se inscrever E galera, acreditem quando eu digo Isso daqui vai dar um efeito muito louco Então já deixa o like aí Mas antes da gente começar aqui Vamos contar quantas caixas eu tenho? Vamos lá 31 caixas de Froot Loops Cara, sem ser sincero pra vocês Eu não sei se vai ser o bastante pra encher a piscina toda Mas vamos tentar E só tem um jeito de descobrir Jogando essas belezinhas na água Então, vamos lá Então vamos lá Vamos começar que isso aqui vai demorar, hein São mais de 30 caixas aqui Olha que belezinha, galera Isso aqui é muito colorido Vamos abrir Nosso primeiro pacote aqui Hum, que cheirinho bom Hum Isso aqui é muito bom, gente Mas para, Vlad Sua ideia não é comer 30 caixas de Froot Loops, não Vamos ver o que acontece Quando a gente joga essa belezinha aqui na piscina Vai E eu tô achando que 30 caixas vai ser pouco, hein Olha como ela espalha, cara Vou pegar mais umas Tá começando, hein Estamos começando a colorir a piscina Essa aqui é a terceira caixa E a gente até que cobriu um espaço legal aqui na piscina Talvez dê 30 caixas, hein Eu acho que vai ter formiga cometendo um suicídio aqui Pra entrar dentro da piscina aqui e comer esses Froot Loops Eu acho que vai ter um trabalho aqui na piscina As últimas duas caixas. As últimas duas caixas. Bom pessoal, e vocês viram, eu coloquei mais de 30 caixas aqui dentro da piscina e mesmo assim não deu pra cobrir tudo, pelo menos não deu pra cobrir tudo com esse efeito aqui que eu queria fazer. Elas bem juntinhas umas das outras. Se eu deixasse elas ficarem um pouquinho mais espalhadas, com certeza eu fazia uma cobertura completa. Olha só como tá ficando aqui que o vento tá espalhando ela. Se eu quisesse deixar assim, daria pra cobrir ela inteira. Só que galera, a experiência que eu quero ter é a seguinte, eu quero entrar nessa piscina aqui com o Footloops, com o cereal todo juntinho assim, bem compactado, que não dê pra ver nada por baixo, hein? Então vamos lá galera, a única coisa que a gente tem que fazer aqui agora, a única coisa que nos resta fazer é entrar na piscina de cereal. Bora? É o tsunami! Olha só isso aqui galera, a câmera aqui já tá coberta de açúcar. Ai ai. Vamos começar minha caminhada aqui no meio da piscina de cereais. Eles tão meio grudentes, hein? Porque olha só, eles vão inchando e eles vão se desfazendo. É muito estranho. Que sensação bizarra, mano. Olha, tem até uma formiga aqui, uma abelhinha já pousou aqui. Sai bicha. E pessoal, olha só. Isso aqui tá muito nojento, olha só como tá se desfazendo aqui o cereal. Vamos fazer o seguinte, eu vou mergulhar aqui porque eu quero ver como ficou por baixo da água. Então, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, sendo sincero pra vocês, isso daqui foi uma experiência única que eu sempre quis fazer desde criança. Galera, eu tô coberto, coberto de açúcar. Isso daqui vai ser extremamente chato pra limpar agora. Mas enfim pessoal, a ideia do vídeo de hoje era fazer uma experiência visual aqui, colorindo toda a minha piscina de uma forma bem criativa. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E se por acaso estivesse aqui nesse vídeo e ainda não for inscrito no canal, galera, só que no Era Secreta você vai ver uns experimentos diferentes, umas experiências visuais únicas como essa. Então não deixe de se inscrever aqui que eu tenho certeza que vai ter bastante coisa legal, bastante coisa diferente. Vocês podem achar que eu sou meio louco, que eu sou meio, até um pouco, vamos dizer assim, bobo, retardado. Mas galera, isso daqui foi muito, muito divertido. Então não se esqueça de deixar aquele like, galera. O like de vocês é fundamental. Capricha no like lindão. Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima! Cara, eu tô com Fruits Loops até dentro da minha orelha. Tô sentindo açúcar aqui dentro do meu nariz, tô todo fanho. Ai, ai, ai. Eu vou passar a tarde inteira limpando a piscina. Mas valeu a pena. Eu vou passar a tarde inteira. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.